Nesse momento, chegando no hospital de Vero Nunes, uma vítima de acidente, ele foi acidentado lá próximo ao término da rodoviária, mas a informação que a gente tem aqui do socorrer de São Mãe é que ele passa bem, graças a Deus, não foi nada de tão grave assim. Então, a gente está aí, nesse momento, chegando no hospital de Vero Nunes, sendo socorrido aí pela equipe, mas a gente já pegou a informação quando a ambulância está chegando, certo? Graças a Deus, não é nada de tão grave, não. Está aí, chegando no hospital, dando entrada aí, depois a gente vai pegar informações aí sobre a vítima. Foi um acidente com duas mortes, né? Uma vítima já passou, você viu, na cadeira de roda, e a segunda vítima está sendo retirada nesse momento, né? Nesse momento está aí, ó. Deu uma travadazinha ali na cadeira, na maca. É, uma travadazinha não, uma travada zona. Está aí, mas vai sair. Então, está aí. Rapaz, travou a maca, viu? Deixa eu ver, ó, sua coisa está ali para dentro, vai ver como é que ele vai fazer. Olha só, nós estamos... Rapaz, deixa eu me ver. Bom, pelo que eu estou percebendo, houve uma travada ali na maca, certo? O rapaz está lá para auxiliar, para atirar. É, situação meio complicada, né?